A polícia militar foi acionada a comparecer até o bairro Petrina, em virtude de uma briga generalizada. No local, a polícia militar constatou que se tratava de uma ocorrência de lesão corporal no contexto da violência doméstica, em que o autor teria efetuado um soco na região da face da vítima e, durante o entrevero lá, ele se desequilibrou e caiu da laje da residência, puxando, nesse momento, a vítima. A vítima caiu também dessa residência e teve lesões, escoriações na região do braço. Ambos caíram da altura aproximada de 5 a 6 metros. A vítima foi encaminhada até o atendimento médico para ser atendida, enquanto o autor foi preso e encaminhado até a delegacia de polícia para o encerramento da ocorrência de lesão corporal no contexto da violência doméstica.